Boa noite, bem-vindos, bem-vindos. Que você possa ocupar o seu espaço. Mais uma vez. O espaço que é só seu. Quando você não ocupa o seu espaço nessa roda, algo fica faltando. Porque ninguém pode ocupar o seu espaço. Lembre-se disso. Eu repito isso muitas vezes. E não é só aqui na meditação que ninguém pode ocupar o seu espaço. É no mundo também. Na sua família. As pessoas que você ama, no seu trabalho. Se você não ocupar o seu lugar, o seu espaço, algo fica faltando. Porque todos nós viemos ao mundo para ocupar o nosso espaço. Para dar o nosso recado, a nossa mensagem. Lembre-se sempre disso. E é por isso que há este nosso compromisso em sermos melhores. E é uma grande alegria ter vocês. Algumas pessoas já estiveram conosco hoje às seis da manhã. Então, oi de novo. E para aqueles que estão chegando pela primeira vez hoje, bem-vindos. Boa noite. Hoje de manhã, eu fiz uma proposta. E eu queria repetir essa proposta hoje. Para verificar como é que isso fica para vocês. A minha proposta de hoje é que a gente possa fazer uma meditação mais longa. Então, nós vamos reduzir essa reflexão do começo. E nós vamos dedicar um pouco mais de tempo na meditação. Por quê? Sempre tem pessoas novas chegando na meditação. Então, é bastante provável que algumas das pessoas que estão aqui estão meditando com a gente pela primeira vez. Mas algumas pessoas estão meditando com a gente há muito tempo. Então, eu acredito que de vez em quando é bom a gente poder fazer um movimento de um pouco mais de tempo de meditação. para vocês perceberem como é que isso fica dentro de vocês. Ah, para mim foi dessa forma. Para mim foi assado. O sentido desse jeito. Isso é importante. Para você perceber dentro de você o que acontece quando a gente medita por mais tempo ou quando a gente medita por menos tempo. Topam? Muito bem. Hoje de manhã aconteceu algo... Eu falo assim, na hora a gente fica um pouco preocupado. Depois a gente acha engraçado e dá risada das coisas que acontecem porque é a vida, né? Mas na hora eu fiquei pensando, nossa, hoje de manhã a gente estava fazendo a meditação e de repente o Instagram encerrou a live. Sei lá o que aconteceu, caiu. Enfim, fechou. Só que eu estava de olhos fechados, meditando. E a música para mim não parou. Porque eu estou com a música aqui do meu lado. Então eu estava de olho fechado, meditando. A música continuou e eu nem percebi que tinha acontecido alguma coisa. E continuei meditando. Aí, de tempos em tempos, eu sempre dou uma olhadinha, confiro como é que está. Aí, a hora que eu vi, tinha encerrado o vídeo. E daí nós começamos... Comecei a live de novo. Tanto é que quem entrou no feed da meditação de hoje tem só um pedacinho. Que foi quando a gente recomeçou. E daí, a gente recomeçou. Algumas pessoas perceberam porque parou a música. Mas eu recebi inúmeras mensagens, inúmeros depoimentos. De pessoas que não perceberam. O estado meditativo era tão grande que nem perceberam que a música parou. E continuaram meditando. E foram em frente. Ótimo. Que bom. Se você pode observar que a música parou e isso te trouxe de volta, ok. Está tudo bem porque você pode observar. Se você estava imerso na meditação e nem percebeu e continuou, ótimo. Porque você também estava nesse estado meditativo. Então, excelente. Por que eu estou contando isso que aconteceu? Porque nós não temos controle sobre nada. Nenhum. Às vezes cai. Às vezes não dá certo. A gente se programa para dar tudo certo. Então, se de repente... Eu não vou parar a música. Então, vou fazer diferente. Porque isso nem tinha passado pela minha cabeça. Então, eu vou avisar a vocês que eu não vou parar a música. Se algo acontecer e a live cair, se a música parar, se você percebeu que a música parou, o meu convite é continue meditando. Continue no seu processo. Só isso. E você pode finalizar pelo tempo que você quiser a sua meditação e seguir. O tempo que for bom para você. E você segue. Ok? Então, se isso acontecer, se cair, ok. Continua meditando, segue o seu tempo e vamos embora. Se não cair, nós vamos fazer a finalização da meditação juntos. Topam dessa forma? Muito bem. O tipo de meditação que nós vamos fazer hoje, ela se chama monitoramento aberto. Como é que funciona o monitoramento aberto? Nós vamos apenas observar o que está acontecendo. Apenas observar. Diferente da atenção focada, geralmente a meditação que a gente faz é a atenção focada. Lembra? Coloca o foco na respiração. Presta atenção na respiração. Observa. No monitoramento aberto, nós vamos observar tudo o que aparece. Então, se eu prestei atenção na respiração, ok. Eu só observo. Veio um pensamento. Observo e permito que ele se vá. Veio um sentimento. Observo o sentimento. Permito que ele se vá. Escutei um som. Observo o som. E permito que ele se vá. Só isso. Sua mente observe. É um outro tipo de meditação. Na minha opinião, ela é um pouco mais avançada. Porque, geralmente, quando a gente fica no monitoramento aberto, geralmente a gente tem muitos pensamentos. Muitos pensamentos. Não tem problema. Não brigue com os pensamentos. Apenas observe e permita que ele se vá. Eu costumo dizer que imagina que você estivesse sentado numa cadeira, observando uma grande avenida, com muitos carros, com muitos carros passando. Você só observa. E se o pensamento continuar? Não tem problema. Você só observa. E continua no seu processo. Observando tudo aquilo que chega. Não brigue com os pensamentos. Apenas observe. Ok? E nós vamos fazer isso por um pouco mais de tempo hoje. Encontre a sua posição, o espaço que for mais confortável para você. Muitas pessoas estão dizendo que tem muitos pensamentos. Vou dar uma notícia para você. Se você tem muitos pensamentos, você é uma pessoa normal. Porque todos nós temos muitos pensamentos. Ok? Não tem problema nenhum. Observa e monitora. Pensamento. Ah, nesse momento eu observo, a minha mente está vazia. Observa ou vazio. Só isso. Ah, de repente veio um outro pensamento. Observa o pensamento. Veio uma sensação. Observa. Sua mente observa. Você vai monitorar. Você não vai pôr o foco em uma coisa. Você vai monitorar tudo que chega. Sem julgamento. Somente observando. Tá bom? Isso que é... Essa que é o nosso convite hoje do monitoramento aberto. Encontre a posição mais confortável para você. E se eu sentir que vai haver necessidade, no meio da meditação eu posso lembrá-los. Apenas observe. Apenas monitore. Só isso. Observe. E se não houver necessidade, nós seguimos assim. Certo? Encontre o seu espaço. E se for confortável para você, se você quiser, fecha os olhos. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Observe o silêncio. Amém. 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 Sinta seus pés, suas pernas, sinta suas mãos, seus braços, movimente suavemente seus pés, suas mãos, suavemente. Seja delicado com você. Movimente os ombros, relaxe o pescoço. Dê um suspiro bem profundo. Inspire profundamente e dê um suspiro do seu jeito. E no seu tempo, quando você estiver pronto, abrindo os olhos e voltando para cá. Nós meditamos 20 minutos. Como é que vocês estão se sentindo? Escrevam para mim, por favor. Das meditações que eu já fiz com vocês, essa foi a mais longa. Parabéns. Foi muito bonito. Espero que tenha sido muito bonito para você também. E olha como é engraçado essa questão da vida e do controle que a gente não tem. Eu disse para vocês que eu não ia parar a música, certo? A música parou. Não sei por quê, porque eu coloco no repeat e ele fica tocando. Parou. Tudo tão como tem que ser. E quando parou, nós fluímos. E observamos o silêncio. O silêncio para mim foi muito rico. Não sei como foi para você. Muito bom estar com vocês. A cada dia a gente pode dar um novo passo. Um novo passo. As pessoas estão dizendo muitos pensamentos. É normal. É normal. Apenas observe, sem brigar. Que bom. Estou muito feliz hoje com esse nosso resultado. Com essa nossa meditação. Que nós possamos levar essa qualidade para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos, para o mundo. Que a gente possa levar esta qualidade desse estado interno para todos os lugares onde nós formos. Nós temos uma fala que nós sempre usamos no encerramento, no nosso encerramento de ano. Depois, olhem lá no feed, nós postamos algumas fotos do nosso encerramento, para quem nunca foi. E no encerramento, geralmente, a gente diz assim, acendendo algumas velas. A gente diz assim, que a minha luz possa contribuir para acender a sua luz. Que você possa levar a sua luz para os lugares escuros do mundo. Essa é a nossa missão. Fazer brilhar aquilo que tem aqui dentro de nós. Foi muito bom estar com vocês. Quem medita amanhã às seis, nos vemos amanhã às seis. Quem medita às vinte, nos vemos às vinte. E quem medita às seis e às vinte, nos vemos às seis e às vinte. Para quem nunca esteve com a gente no encerramento, olhe as fotos. Veja o que vocês acham, coloque as suas impressões. E se você quiser, no dia dezenove, nós faremos o nosso encerramento desse ano. Em formato de vivência. Com oito terapeutas, fazendo reflexões e algumas práticas. Se o seu coração te chamar, tamo junto. Gratidão mais uma vez. Muito obrigado.